E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma novidade de Free Fire no Facebook aqui da Garena, olha o que eles colocaram nova camuflagem, barril de óleo, olha aí cara, olha como que tá a parada aqui olha isso cara, escondidinho ali, o capitão lá em cimento ali parece que o barril já é um barril danificado, então vamos ver, deixa no comentário o que vocês acham aí, se é necessário ou não isso no jogo, tá? eu tô vendo os comentários da galera lá na postagem em geral reclamando, vou te falar 99% da galera tá reclamando falando que tem que melhorar muita coisa, na ranqueada o cara quita não perde os pontos, o cara não ganha skills o áudio tá zoado, entendeu? Eu achei legal, mas eu acho que também poderia focar mais no jogo, na melhoria do jogo ali, que tem vários bugs que tem que ser corrigido, beleza? Vai deixando nos comentários o que vocês acharam aí dessa postagem dele lá, barril de óleo, cara, você agora vai poder, a não ser só um moitinha, vai poder ser um barril de óleo também, beleza? Eu achei interessante, cara, eu achei interessante toda coisa nova no jogo é válida, tá? Beleza? Então agora eu vou partir pra gameplayzinha aí, que eu vou deixar rodando do fundo aí eu espero que vocês gostem aí, brota o like, tamo junto, abração, fui! Então, cara, o que que tu achou aí dessa notícia aí? Que a galera postou aí no Facebook aí, Zé Barril, cara É mole, mais um Zézinho pro jogo Diz aí Já viu, já tem o Zé Moitinha, né? Que eu não curti muito Porra, a moita tira a visão fudida, né? É verdade Cara, eu vou te falar, eu tava vendo os comentários, a galera tá bolada, cara Tá bolada aí com esse Zé Barril Será que já tá ativo já no jogo? Vamos ver se a gente acha aí Já pensou? Gilberto, Zé Barril Tira o matador, rapaz É, a galera tá bolada, a galera tá bolada Tu foi dormir que hora, tu, velho? Pô, fui dormir umas 2 horas, cara Mas não tava jogando não, entendeu? Eu fui dormir 3 e meia 3 e meia e 8 horas eu tava acordado Vamos lutear por aqui mesmo Repara aí se vem alguém descendo junto com a gente Tem um carinha lá na nossa esquerda Caralho, essa porra da porra da pilantra aqui ficar deitando é foda Eu não me lembrei pra trocar o carinha Aí bolsa dois aqui, tu, velho Nem peguei arma ainda Tem aí, seu Brano? Tem Deixa eu pegar uma aí Tem arma não, pô, tu falou que tinha? Pô, arma não, bolsa dois Foi mal, a arma eu peguei aqui Uma K98, velho Esse que é o problema, uma K dessa daqui Não tem nada Gilberto, Gilberto, Zé Barril Você chama desse barril novo aí que tá saindo Vai dar o que falar Que é isso aí, mano Já catou, hein Já catou aqui, hein É esse maluco que eu falei que é o aqui perto da gente Vamos ver ele pra nós finalizar logo Isso aí E eu pelo menos vi ele sozinho no paraquedas Não sei se tinha mais alguém com ele Entendeu? Entendi A Garena tinha que dar Uma melhorada no Não, esses loot, né? Não, tinha que dar uma melhorada na Nessa cross boa aí, cara Ninguém usa, cara Ninguém usa Cross boa tá ruim que só, tu, bá Fala a verdade Pô, mas tem que dar uma melhorada, né? Tem que botar uma apelação nela aí Pô, dar um up nela pra poder Entendeu? Se não O que que adianta ter uma parada no jogo que ninguém joga? É Né não? Pô Show aí K3, mano Já devem ter limpado tudo aqui Foi quem, foi quem que usou um gel Neto não? Estão usando gel Não Então vamos subir aqui, ó Ele pegou um cor verdinha ali, ó Já me acertou Pega aí Que ele não te viu, não Pega a couve Deixa eu me curar aqui Pega aí Que ele não me viu, não É que tem gente nas costas dele, entendeu? É isso mesmo Deixa eu ver se Tá ruxando neles? Não Não, tô aqui embaixo Toma Na testa Matei um Puta Tu Marei que eu mirei no cara pra esbagar Só tu matou Já era tarde, né? Se li que tem um esquadra Ou tem um duo ainda, viu? Tem um duo ainda Se ele não matou não, será? Vamos juntar então Vamos juntar Vem pra cá Vem pra cá Deixa eu só passar aqui pro dentro da casa aqui Vamos lá Acho que ele tava fugindo de tu Eu acho que ele matou os caras aqui, mano Não, aqui, aqui um Aqui um Aqui um Acho que até aqui um Onde? Ali de trás Ali de trás Aí na Na 330 Aí de trás de si Ele te viu? Viu Ele tá ruxando Pega ele Ele tá subindo Tá subindo, obrigado Deixa eu me curar aqui Cuidado pra ele não ruxar na gente aqui Deixa eu me curar aqui Fica de olho aí Vem não, safado Ele tá aqui em cima da gente, tá? Te derrubou Dá pra tacular essa granada, véi Detrás de um carro, tu viu? Eu tô Cadê ele? Será que ele desceu aí? Ele vai aqui perto de mim Aqui de trás de um carro Perto de mim Tá subindo aí Pegou o corpo Olha lá Não dá pra mim te salvar aí não, mano Um só Vai matar na rua Tá se curando A safada tá com essa granada, véi Toma, seu otário Aqui é tuba parceiro Deixa eu me curar aqui Não ferra porra Não pega nada, vai no meu kit ali Só pega meus kits lá rápido Vá Esse Pega de tudo que tiver direito que a safe tá fechando Tá aí dentro, tem não kit Ele deve ter alguma coisa aqui Beleza Tem granada gel Ele tava sem kit Beleza, depois eu me curo Tá com quatro kit Tô com quatro Vou me curar aqui Olha lá, ele é moitinho Ele é moitinho Porra, ele não deixou matar o colega, mané Tu viu? Ele tá descendo, ó Tô Tô vendo Eles vão me cercar São dupla Eu tenho outra gravada Olha lá o outro Olha lá o outro Não deu Quando cerca assim não dá lá Porra, pegou bonito ali Não tinha como Mas valeu galera Valeu, valeu Eu queria trazer a notícia pra vocês aí do barril aí Eu achei maneiro Ao mesmo tempo Achei o... Um pouquinho desnecessário Tem muita coisa pra melhorar no jogo aí O áudio Dentro do jogo Tá meio doado Ah, e não era dupla não, mané Olha lá Tá vendo aí? Porra, dei mole então, hein Olha lá Tá vendo? O cara tá ali, ó Mas aquele não era o Zemoitinha não Quem lhe matou não Era o outro Não tinha três? Não, não É Esse mesmo, tá certo Era um dupla dentro da casa Esse aqui me pegou Foi... Foi outro, foi outro Mas valeu galera Tamo junto aí Um abração Fui